Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia, hoje quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, deixando o seu recado, diga para a gente da cidade de onde você está nos acompanhando, marque seus amigos aqui, compartilhe o Minuto Bom Dia. Começamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque uma das bandeiras defendidas aqui pelo Jornal e TV Bom Dia é o CODER, Conselho de Desenvolvimento e Erechim, aqui da nossa região e hoje vai estar realizando uma palestra na ACE, aqui do município. Tem também no site do Jornal Bom Dia, em destaque, médico vacinado em Erechim, reforça os cuidados com a Covid-19, quebra de paradigmas, a união entre prefeitos aqui da nossa região, irá se faltar trecho que vai ligar aqui a região do Alto Uruguai Gaúcho. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impressa Digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira, que traz na capa, enfim, a gente estava esperando muito essa notícia, as doses de esperança, as vacinas contra a Covid-19 chegaram aqui na capital da Amizade no dia de ontem. Ao todo, 1.274 pessoas irão receber a vacina nesta primeira parcela. Na página 2, a coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre os aplausos para a ciência sempre e traz destaques aí da imunização de ontem. Na página 3, o mercado popular é de extrema importância, segundo o secretário aqui do município. Página 4, os comunistas de opinião. E na 5, reportagem das doses de esperança, Erechim e região iniciam a imunização contra a Covid-19. Página 6, tem o fato da foto, uma foto que chama bastante a atenção, né, do dia de ontem lá no aeroporto. Na página 7, quebra de paradigmas, a parceria entre prefeitos aqui da nossa região terá o acesso a asfalto que vai beneficiar aqui os munícipes. Na página 8, tem a coluna do Olhos de Águia, do Salos Locke, com o programa de parcerias público-privadas, Erechim projeta mudança de página na gestão pública. Na página 9, o CODER, pensar o futuro de Erechim, irá realizar hoje uma entrevista aí, né, Um encontro presencial e também online. Tem os classificados do Bom Dia, também o caderno de variedades. E na segurança dupla em moto furtada, tenta fugir de abordagem e se livrar de drogas. Menores em fratores ainda continuam com essa prática. Na contracapa do Bom Dia, o Inter enfrenta hoje à noite, às 9h30 da noite, o São Paulo, E pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio recebe o Atlético Mineiro. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Imagens do tempo aqui de Erechim, agora são 10h35min, 20 graus aqui na capital da Amizade. E a gente vai conferir como é que fica o clima aqui para a capital da Amizade, Erechim, com a Tayhane do Carmo, né, Tayhane? Bom dia! Tem previsão de chuva para hoje ou não? Bom dia, Natan, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nesta quarta-feira não há previsão de chuva, aquela chuva forte como nós acompanhamos no início da semana. De acordo com os dados, a previsão é que o tempo fique bem instável. Se chover, vai ser aquela pancada rápida e isolada. E nós teremos ainda essa sensação de friozinho que nós já estamos acompanhando desde a segunda-feira. Vamos ver então como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim nós teremos o sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, mínima de 16, máxima de 23, pode chover cerca de 15 milímetros e a umidade relativa do ar ficará em torno de 65%. Já para amanhã também nós temos a previsão de chuva, não muito, cerca de 5 milímetros. E as instabilidades prosseguem assim até o fim de semana. Então, se ter sol também não vai ser aquele sol árduo, forte, com temperaturas elevadas. Nesta semana mesmo, a previsão é de muita instabilidade. Tá certo. Ao meio-dia você retorna, né, Thayane, trazendo forma mais detalhada aí a previsão do tempo. E amanhã, a partir das 10h30, novamente no Minuto Bom Dia. Ótimo dia para você e até amanhã. Bom dia, Natan, e bom dia também para quem está nos acompanhando. E até amanhã. 10 horas e 37 minutos, para você que está nos acompanhando. Giba Moraes, manda bom dia. Muito obrigado aí, Giba, pela sua participação a todos também que estão nos acompanhando. Lembro para você ir de casa, o Jornal Impresso do Bom Dia, edição desta quarta-feira, já está nas bancas. Vai lá e adquire o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar ao telefone 3520-8500, saber como você e de casa pode ficar melhor informado aqui, com a gente. Eu retorno amanhã, a partir das 10h30 da manhã, e logo mais ao meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando Bom Dia Notícias, com mais informações do Arthur Guaigaúcho. Até mais. Tchau, tchau. Música 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 Música